Ai, meu Deus, eu devia combater o crime Socorro, bandido, rouba minhas coisas Ah, tá aqui o bandido E aí, seu bandido? Ai, quem é você? Ai, eu sou o... Garoto-aranha, isso, sou o garoto-aranha Ai, caramba Ah, você é fraco, não é, garoto-aranha? Você é um... É o quê? Ah, eu sou tipo um novo herói Toma essa! Ai, ai, toma! O que é você? Ah, eu sou um herói, sabia? Não, não sabia, não! O nome de herói meu é Garoto-aranha Ah, é? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou te dar um tiro! Toma! Gostou, cara? Como você desviou, cara? Sentido-aranha, toma! Quer os reflexos? Toma! Toma, toma! Cadê a moça? Moça, ele roubou alguma coisa sua? Ai, eles roubam meu celular, aranha! Seu celular? Toma aqui seu celular, então! Obrigada, aranha! Ah, não tem de quê! Que bandido mais nojo... Malvado! Alô, Harry! Ah, alô, Tiago! Você tava meio estranho! Fala, gente! Faz tempo que a gente não se fala! Ai, me desculpa, Harry! Eu tava meio cansado, sabe? Ah, tá bom! Que barulho de vento é esse? Ah, esse barulho? Nada não! Ah, tá bom! Tiago, eu vou te convidar pra minha festa! Pra minha... Pra sua festa? Sim, Tiago! Você quer ir? Você está convidado! Convidado? Seu pai vai também, o Norman Osborn? Seu pai? Não, ele não vai, não! Ele disse que tem alguns negócios de trabalho! Ah, tudo bem! Tchauzinho, Harry! Tchau, Tiago! A gente se vê na festa! À noite! Que da hora, velho! Eu vou pra festa do Harry! Tá, eu vou lá! Tchau, moça! Tchau! Que da hora, velho! Eu vou pra festa do Harry! Já tô na casa dele, mas ainda ele tá preparando a festa! Então, eu vou me aguardar pra ir! Uhul! Agora eu preciso lá! Ah, caramba! Eu vou pra casa do meu melhor amigo! Faz tempo que a gente não conversa, velho! A gente era amigo desde a infância! Desde os cinco anos, velho! Já faz uns quinze anos que a gente já fez amizade! Uhul! Uhul! Tá! Tá bom! Ah, eu vou lá! Uhul! Caramba! Pronto, pronto, pronto! Agora eu preciso descer! Uhul! Tá, mas eu preciso me trocar! Atrás dessa planta tá bom! Ai, caramba! Aqui tá bom! Aqui tá bom! Atrás dessa planta tá bom! Prontinho! Agora eu posso ir pra casa... Pra festa do meu melhor amigo! Tá, é por aqui! Que da hora! Nessa festa? Que legal! Olha a festa! E aí, babaca! Tudo bem? Toma! Sai daqui, flecha! Eu não tô nem aí! Fica... Deixa em paz! Ai, ai, ai! Agora uma festa boa! Cadê o Harry? Cadê a Mary Jane? Ah, ele tá com a Mary Jane! Ah, eu vou acabar com essa festa! Caramba, eu preciso me trocar, velho! Caramba, que louco é esse? Caramba, velho! Caramba, 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 caramba! Ai, meu Deus do céu! É aqui! É aqui! Ai, ninguém tá vendo! Deixa eu ver esses meninos! Não! Caramba, que louco é esse? Isso já é trabalho pro garoto-aranha! É... Pronto, velho, pontinho, pontinho! Caramba, ele subiu por ali! Calma, eu fui fechar a porta! Caramba, cadê ele? Ah, 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 ah! Então, você é o garoto-aranha que tem de mundo fora? E você sabe? Ai, eu tô de mundo sem! Toma! Ah, ah, ah! Toma! Eu vou acabar com você! Então, vem me seguir, vem, doente! No verde, no verde! É o seu nome, né? Ficou bonito! Como você sabe o meu nome? Ah, eu descobri, inventei! Ficou muito cara com você! Então, vem me pegar, vem, doente! Toma! Ah, ah, ah! Eu vou acabar com todo mundo! Até mais, garoto-aranha! Não vai escapar ainda! Vou sim! Então, vem me pegar, vem! Ah, você é a duvida? Então, vem! Ah, ah! Ah, 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 ah! Cadreto! Toma! Ai, caramba! Vem cá, então! Se você é o duende verde mesmo, o vilão! Ah, eu vou escalar a parede! E... Toma! Toma! E toma! Ai, seu planador é muito chato! Você é muito alto! Toma! Toma! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Toma! Toma! Vem me pegar, então, duende verde! Se você é um pró! Mesmo! Ah! Toma! Ah, 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 ah! Que lindo! Ah, 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 ah! Vou te bater muito! Toma, arça! Ai, eu vou abrir a porta do guarda-roupa! Toma! Cadê você? Ah, 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 ah! Você não sabe onde eu tô, aranha! Ah! Ah, você tá aqui, né? Cadê tudo aí de verde? Ah, ah, ah! Você não sabe, né, aranha? Já tá à noite, agora ficou de dia, seu idiota! Olha o que você fez! É mesmo, estamos vindo todos até a hora! Você deve ter ido! Ai! Toma! Essa! Toma! Que chato, vai com esse implorador! Eu vou matar essa ruiva! Eu vou desconectar esse implorador de você! E toma essa! Toma! 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 Não! Toma! Eu vou matar essa garota! Ruiva! Pronto, desconectei! Tchau, aranha! Não, tchau nada! Tchau nada! Não! Não, 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 não! Ele fechou a porta e fugiu! Droga! Socorro! Socorro! Moça, você tá bem? Não, não estou com... Não, tô bem! Me segura nas minhas costas! Tá bom! Vamos logo, moça! Não, deixa eu abrir a porta! Sobe! Vamos lá se balançar, moça? Sim! Você tem medo de altura? Ai, mais ou menos! Tá bom! Vamos lá, moça! Tá! Qual o seu nome? Eu não vou falar... Não! Só vou falar quando a gente te levar! Ai! Tá bom! Vamos subir nesse prédio! Vamos! Tá bom! Tá bom, moço! Tá! Deixa eu descer! Tá, moça! Tá bom, mas... Quem é você? Ah, eu sou o seu amigão da vizinhança! O Garoto Aranha! Ah, eu sou o seu amigão da vizinhança! 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 Obrigado.